Como eu gosto dessa hora! Vai lá! Fala galera, tudo bem? Eu sou o William e eu sou o Luiz Henrique e nós somos o canal Arte Cuisine. Bom pessoal, e hoje iremos fazer para esse vídeo um filé de pescada ao molho francês. Henrique, essa é uma receita muito especial para nós do Arte Cuisine. Isso aí. Por quê? É a primeira receita de um livro que ganhamos. É isso aí. No caso foi da dona Silvana, mãe da minha namorada. Obrigado dona Silvana. Muito obrigada. E hoje nós iremos fazer uma receita de peixe. A primeira no canal. Primeira vez no canal que vai sair uma receitinha de peixe. Isso aí. E bom pessoal, o que nós iremos precisar para fazer essa receita? E também iremos utilizar duas xícaras de leite, duas colheres de sopa de farinha de trigo, duas gemas, uma colher de sopa de manteiga, 70 gramas de parmesão ralado, uma lata de creme de leite sem soro e uma cebola pequena picada. Bom pessoal, agora a primeira etapa aí do preparo do filé de pescada. Temperar os filés. Os filés já estão cortados e agora nós iremos acrescentar os ingredientes para ir, né? Pegando um pouco ali o tempero, para não ficar aquele filé só com gosto de peixe. E vamos lá então para o tempero do nosso filé de pescada. E pessoal, o suco de limão pode ser qualquer limão, pode ser o tai chi, pode ser o cravo, galego, siciliano, é o que vocês preferirem. Isso aí. E o sal, a gente passou a medida, porém o sal é a gosto também. Claro. Igual a pimenta. Tanto quanto a pimenta do reino ali, o que preferir. Vamos lá? E pessoal, agora que o peixe já está curtindo o tempero, nós iremos começar a preparar o nosso molho, certo? Então vamos colocar tudo no liquidificador, mas com uma certa sequência. Primeiro os líquidos, depois os sólidos. Isso aí. Vamos começar com o leite e o creme de leite. Isso aí. Creme de leite. As duas gemas. Farinha de trigo. Parmesão. Cebola. Por último, a nossa colher de manteiga. Vamos bater tudo isso e até que ficar uma mistura homogênea. É isso aí. Bom, pessoal, o molho está batido, mistura homogênea. Iremos agora então colocar na panela para cozinhar o molho. Em fogo baixo, iremos mexer até engrossar. Isso aí. O William aqui está mexendo o nosso molho, cozinhando bem a farinha. Por que é importante em fogo baixo? Porque é um molho que tem farinha. E farinha, como todo mundo sabe, tem que cozinhar. Se ele engrossar e já desligar o fogo, vai ficar um bom molho com gosto de... E aí não é legal. Então tem que mexer em fogo baixo, com paciência, para cozinhar bem a farinha. E eu e o William aqui achamos, provando o molho, seria interessante acrescentar aqui uma pitada de sal, uma colher de chá de sal, tá? Iremos fazer agora a correção aqui do sal, só para deixar realmente o molho aí com sabor adequado. E, William, só uma. Opa! Aquele momento, rapidinho. Aquele lá. Aquele. Arte coisina, cultura, arte coisina, história. William, o peixe que nós estamos usando aqui, qual que é? Pescada. A pescada. A pescada, William, a gente não tem muita ideia, mas ela é, na verdade, muito importante para algumas comunidades pesqueiras aqui do Brasil. É mesmo? É. Bertioga, em São Paulo, e Paratim, em Janeiro, são exemplos dela. Então, a pesca da pescada realmente é algo muito importante para a economia dessas regiões. E, outra curiosidade é que a pescada é um peixe excelente, com baixíssimo teor de gordura, rico em cálcio, fósforo, potássio, selênio e ômega 3. Então, a principal função da pescada é combater radicais livres. Dica para todos aí. E só um último, é importante a gente falar que existem, basicamente, três tipos de pescada. Certo. A pescada branca é o mais comum, também é o que a gente compra com o melhor preço. Correto. R$28,00 o quilo, mais ou menos. Aí, nós temos a pescada cambucu, que é uma pescada intermediária, que é a pescada que nós estamos utilizando aqui nessa receita. Cambucu é uma pescada que tem um preço intermediário, a carne um pouquinho mais nobre, um pouco mais firme, mais ou menos R$38,00 o quilo, pelo menos aqui na nossa região, aqui na nossa cidade. E a pescada mais nobre, vamos dizer assim, é a pescada amarela. Essa é a pescada que tem o peixe que tem o maior porte e realmente aí o preço sobe um pouquinho, vai para R$50,00, R$52,00 o quilo. Aqui nós estamos usando a pescada cambucu. É uma pescada intermediária, não é branca, não é amarela, mas é uma pescada excelente. Todas elas, ômega 3, com mais de radicais livres. E pessoal, essa colher de chá, perdão, ela foi suficiente, agora acertou o sal, já vamos... Achamos que deveria colocar, ele ficou um sabor meio neutro, né, o índio mesmo? É, o salzinho ali deu uma... Deu, deu... Exato. O nosso molho já está pronto, como vocês podem ver. Agora vamos desligar o fogo e vamos retirar o nosso filé, que está curtindo, né, nós deixamos ele na geladeira e empanar ele na farinha de trigo. É isso aí. E olha, esse molho está lindo. Está uma delícia. Agora então vamos empanar os filés de pescada, só na farinha de trigo, sem gema, sem nada. Simplesmente o filé que já aqui está no tempero, com o tempero. Vamos aqui na farinha de trigo, toda a volta dele, para ficar bem empanadinho, todos os lados. Só a farinha de trigo, o limão, tudo que estava aqui no tempero, o alho, pimenta e o sal, já suficiente aqui para a farinha aderir. E o filé fica empanado, farinha de trigo. Nós vamos deixar ele aqui um pouco, né, William, descansando para esses líquidos aqui do limão segurar bem a farinha e pode até ser que a gente precise reempaná-los uma segunda vez. Vamos ver aqui como é que vai ser a absorção. Enquanto isso, vamos terminar aqui de empanar os filés. Isso aí. Bom, pessoal, filés empanados uma primeira vez. Deixamos uns 5 minutinhos, reempanamos, acabamos de reempanar. Aqui já estou no último filé, tá, passando a segunda vez aqui a camada de farinha e fritá-los. Isso. Os filés aqui estão um pouquinho grossos, então vamos deixá-los aí um pouquinho mais no óleo, o óleo não tão quente, porque senão queima a casquinha e o peixe não frita. Isso aí, pessoal. Então, dependendo da espessura do filé, controla o fogo aí. E vamos lá para o fogo. E assim que nós fritarmos todos os filés, voltamos. E pessoal, já fritamos, já temos o molho pronto, agora vamos para a última etapa. Como a gente fez a fritura depois, só demos uma reaquecida aqui, né, William, no molho. Ele vai em forno, mas demos uma aquecidinha nele para manter ali a fluidez. Isso, exatamente. Isso aí. Então vamos lá? Opa! Olha isso, que bonito que está ficando, hein? Fica bem cozidinho, para a farinha ficar bem cozida. Isso. Quem quiser aqui, né, William, acredito eu que possa jogar um queijinho parmesão aqui por cima. Fica a critério. Aí entra aquela ideia do invente. Isso. Crie. Vamos levar no forno. Por quanto tempo fica no forno, hein? Cinco minutinhos, 180 graus, no forno pré-aquecido a 180 graus, só para aquecer ali o molho. E o peixe. Exatamente. E aí, só servir. Cinco minutinhos, passou voando. Rapidinho. Foi o tempo de dar uma organizadinha. É isso aí. Então vamos experimentar essa maravilha. É isso aí. Pescada ao molho francês. Vamos aqui, caçar um aqui. Opa! Vamos ver onde é que está. Aí. Achado. Achado o pescado. Um super filézão, ainda até para cortar o meio aqui. Isso. Aí. Mais fácil. Exato. Aí. Olha que bonito que está o peixe. Lindo. Nossa, olha o molho subindo, o cheiro do molho. Olha. Delicioso, né? Delicioso o cheiro. O cheiro desse molho é muito bono também, né? Como não ficar, né? Tem francês no nome? Como não ficar. Vamos lá? Opa! Melhor parte? Melhor hora. A melhor hora. A hora de a gente provar aqui o resultado final do prato feito aqui. Opa. Vamos lá. Hum. Vamos lá? Vamos lá. Três, três e... Hum. 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 Rapaz. Eu não consigo fazer outra cara. Desmancha na boca. Desmancha na boca. A pescada, pelo menos que nós estamos usando aqui, a cambucu, demais. E o molho cremoso, não? O molho, assim, deliciosamente cremoso. Gosto de queijo junto com a cebola. Que queijo branco, porque é um queijo branco. Delicioso, delicioso. Não, tá muito gostoso. E, por incrível que pareça, mantém a crocância do fritinho. A casquinha. É uma coisa que eu até peguei de novo e falei assim, não, não pode ser. E mantém. É, porque o tempo de forno, acho que é muito baixo, né? Não dá tempo de amolecer. Demais. Prato recomendadíssimo. Vai, Celinho. Ah, esse merece, hein? Celinho, é de cozinha, então. Pode, tá na tela. Que filé delicioso. Que molho delicioso. Nossa, isso aqui é pra fazer num domingo? Imagina juntar a família. Poxa vida. Aqui nós fizemos um quilo, uma travessa de mais ou menos aí, 20 por 30, né, William? Acho que deram seis ou sete, né? Isso. Filés bons, altos, mas pra pessoal ter uma ideia aí, um quilo de pescada, tá? Então aí, família um pouco maior, aumenta com a quantidade e adequa. Mas sensacional, recomendadíssimo. Podemos dizer que o primeiro prato de peixe feito no Art Cuisine, sucesso. Sucesso total. E mais uma vez, muito obrigada, Dona Silvana, pela receita. Obrigado, Silvana. Agradecemos muito, de coração, porque tá maravilhoso. Adoramos. E, bom, agora tá aparecendo dois vídeos aqui na tela. É isso aí. Tá aparecendo a bolinha do Art Cuisine. Só clicar aí pra se inscrever. É isso aí. Manda pra um amigo. Manda pra um parente. Deixa o joinha. Se inscreva no canal. E até mais. Au revoir.